Bora meu mano, bora meu mano, bom dia, bom dia, vou colocar aqui uma roupa para lavar, olha aí, é meu filho, eu nesse acampamento trabalho mais do que tudo, e hoje de manhã eu acordei com esse louvor, né, maravilhoso, na palavra de Deus, na palavra de Deus, Deus diz, assim como a costa suspira, as correntes d'água, assim por ti, Deus suspira, a minha alma tem sede do Senhor Jesus, né, a minha alma pede por ti, muitas coisas têm acontecido, né, nos dias de hoje, né, muita tribulação, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, e muitas pessoas vêm dizendo, onde está o seu Deus? Gente, o que a gente tem que apegar, é só acreditar em Deus, em saber que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, esses dias mesmo eu disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, a gente tem que apegar, é nisso, é em Deus, é em saber que Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está no meio de nós, o tempo não vai apagar, e por que a minha alma está tão abatida, por que a minha batizou a minha alma, assim diz o salmista, né, descansa no Senhor, entrega o teu caminho, entrega as tuas ansiedades, ó Senhor, que o nosso Deus está no controle de tudo, desde o seu levantar, na hora que você vai dormir, eu sei que às vezes a gente planeja alguma coisa no dia da gente, ó, isso eu vou fazer hoje, eu vou fazer aquilo, e chega na hora, deu uma coisa errada, você fica frustrado, né, isso já aconteceu comigo várias vezes, sempre a gente sai de casa para matar dois, três milhões, né, e principalmente a gente que é business man, a gente está aqui mesmo para viver, enquanto a gente está aqui, Deus deixou para nós, é para a gente fazer o nosso melhor, fazer o melhor para o próximo, para nós, para a nossa família, e vamos vivendo, vamos vivendo aí, tudo vai ficar bem, Deus é fiel, Deus é aquele que não dorme, Deus vai estar o tempo todo com você, com a tua família, cuidando, e vai valer a pena você servir esse Deus maravilhoso, né, tantas perguntas, né, tanto ponto de interrogação, interrogação, cadê o seu Deus, onde está o seu Deus, apareceu o Covid, onde está o seu Deus, e tudo, gente, Deus sabe de tudo, talvez Deus está tratando, Deus sabe de tudo, mas vai valer a pena servir esse Deus maravilhoso, coloque esse hino aí, hoje, na minha caminhada toda, estou aqui ouvindo, e esse hino tem ministrado no meu coração, tem falado comigo demais, na vida Marcela também, eu falo com a Marcela, nós somos uma só carne, Deus tem ministrado em nossas vidas, esse tempo que a gente está passando aqui, Deus tem sido tão maravilhoso com a gente, a gente consegue ver Deus em todas as áreas de nossas vidas, Deus é maravilhoso, eu só tenho que agradecer a Deus, eu só tenho que louvar ao meu Deus, por tudo que Ele é em nossas vidas, um beijo no seu coração, mil cairão ao teu lado, dez mil cairão ao teu direito, mas tu não serás atingido, amém, aquieta a tua alma, coloca esse hino aí, vai ouvindo, eita glória, dá para dar um glória aí, crente, aleluia, aleluia, glorificado, sem o dono do Senhor Jesus, aleluia, eu fico emocionado demais, meu, que eu vi esses hino, maravilhoso, beijo no coração, é nós, estamos juntos, é misturado, amém, amém,